Retornando também, a partir do dia 2, nosso professor de volta de férias, que estamos de férias com o professor Ítalo, que é do futebol de campo, e temos também o professor Judaz, que é do vôleibol, que está de férias também. O ginásio passou por um grande reparo, não sei se vocês foram lá, viram, poderam presenciar a quadra que foi trocada o piso dela, devido a isso ter fechado há alguns tempos, mas estamos retornando sim, a partir da semana que vem, vamos iniciar os treinamentos lá já, voltar as atividades, o professor Éder também disse que esse ano vai integrar o atletismo também, está com alguns meninos correndo para fora já aí, até foi segundo lugar lá em Otaraguaia, com os meninos dele, então assim, estamos prontos para iniciar, vamos ter o carnaval, vamos ter também o carnaval aí já, a partir do dia 10, então assim, estamos trabalhando já, deixo tudo pronto para a semana que vem começar a iniciar tudo. A gente sabe que a pasta de esporte também trabalha com alguns funcionais, realizando atividades para as mulheres ali do município, essas atividades secretárias, secretária, ela tende a voltar também? Sim, vai voltar sim, é sempre o professor Judaz, o professor Éder, que é um funcional, vamos iniciar também, e só para lembrar também, eu só não falei do basquete, que a professora Sônia está, não pegou férias, porque estava na parte burocrática da prefeitura, mas vai iniciar também o basquete de volta sim, tivemos um problema, vamos ter algum problema com o piso, porque é um piso modular, é um piso frágil, devido às tabelas, mas com a Sônia já, vamos adequar aquela tabela para que possa ser trabalhada lá no ginásio também, então as crianças do basquete, que são fanart também, já vamos iniciar também a semana que vem por aí. E segundar também que a pasta do esporte tem muitas obras acontecendo, temos o Janari Ribeiro, temos o Chiquinho Carreiro, essas obras tendem a continuar também, né, secretário? Sim, a empresa votava dia 22, né, nós vamos ter uma reunião hoje, uma hora da tarde lá na Obras, com o pessoal dessas empresas, para que possa retomar as obras e concluir, né, para que possa se entregar com a população aí. Incentivo no esporte nunca parou, né, a pasta da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo é uma pasta que sempre vem desenvolvendo atividades aqui no nosso município. Sim, sim, claro, nunca paramos, né, a gente sempre está à disposição da população, para que precisarem, né, em todas e qualquer modalidade esportiva, né, não discriminamos nenhuma modalidade, sempre estamos aí para acolher todos. E ganhando destaque na nossa região, né, a gente viu o projeto de futebol de campo, que começou o ano passado, ganhando aí destaque também com a nossa garotada aí, Jó. Sim, é um trabalho do Itinha, né, do Ítalo, né, e o professor Éder que está lá no campo lá, e foram, né, vice-campeão, foram campeões em alguma modalidade aí, disputou campeonatos grandes, e, assim, destacando a molecadinha, né, as crianças, que tem muitos deles aí, o que é que é importante disso aí? Tem muitas crianças que não conseguem sair daqui para Iotaraguaia passear. E como a gente está aí com eles, eles foram para vários lugares aí já da região nossa, de ônibus, né, com as crianças, isso para eles é uma vitória, já só isso seja uma vitória para eles e para nós também.